Esse aqui é o mini tradicional, um bumerangue apesar do tamanho dele ser bem pequeno, ele tem um palmo de envergadura, ele é um bumerangue que voa fantástico, não precisa de força alguma, qualquer pessoa joga ele e é só uma questão de giro na hora do arremesso. Primeiro a gente se coloca bem perante o vento, 45 graus do vento, sempre batendo da esquerda para a direita e fazendo esse movimento de rotação, quanto mais giro, melhor sai o voo do bumerangue. Então repetindo, você não precisa fazer nenhum tipo de força, apenas um movimento correto na hora do lançamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho